Olá pessoal, hoje o vídeo eu vou abrir a minha caixa, quer dizer, eu já abri, né? A minha caixa de cosméticos da loja Rede, que foi um site que eu fui comprar os meus cosméticos que eu falei no outro vídeo que eu tava procurando uma lojinha pra comprar online algumas coisas que eu estava precisando, então é esse o vídeo, tá bom? Então já deixa o seu joinha aí, vem comigo acompanhar o vídeo. Como eu tava falando, eu encontrei o site, por acaso, no Google mesmo, gente, não tem patrocínio nenhum. Eu sempre costumo comprar as minhas coisas aqui na loja da cidade mesmo, só que tá tudo fechado. Agora que começou a abrir algumas coisas, mas aí eu já tinha comprado. E evita também aglomeração, essas coisas que não tá podendo, então eu resolvi comprar online mesmo, tá bom? Então vamos já às comprinhas. Eu achei até barato, gente, as coisas. Eu vou falando os valores ou eu coloco os valores aí na tela, tá? Eu comprei esse saquinho de lenços, não é o lenço umedecido, tá? É lencinhos mesmo, de folha dupla da Soft, 15 lencinhos pra eu colocar dentro da bolsa. Primeiro, ó, deixa eu ver quanto que foi o lencinho. Ó, esse lenço foi R$1,65. Aí depois eu comprei esse leite de rosas. Gente, eu gostei dessa loja porque veio dentro da caixa, todo embaladinho. Veio com uns negocinhos lá pra poder não quebrar, nada que, né, quebrar. Ou as coisas que eu pedi em líquido. Então eu achei bem legal, assim, o cuidado deles. E ó, também veio lacradinho com, acho que é durex, pra poder não abrir a tampinha do meu leite de rosas. E me espantei, porque na hora que eu comprei eu não vi o tamanho. Eu achei que era do pequenininho e era do grande. Então eu fiquei bem contente por ter visto que era do grande. O meu já acabou, porque, não sei se vocês sabem, mas leite de rosas, pra mim, eu passo direto no rosto. Porque, pra cuidar... Pra cuidar mesmo de espinhas, porque tá dando de nascer espinha em mim. Sempre quando eu faço essas maquiagens pra gravar, no outro dia, história. Tem uma bem aqui na testa. Gente, eu tô terrível de espinha. Deixa eu marcar aqui o leite de rosas. Deixa eu ver quanto que foi. Leite de rosas, 170ml. Foi R$5,99. Eu não achei caro, gente, porque eu pago no pequenininho quase esse valor. Então, depois quando eu vi o tamanho, porque eu não tinha prestado atenção no tamanho. Eu achei que tá, tá bom o preço. Tá? Então eu falei assim, nossa, é grandão. Veio do grandão. Ai. O meu shampoo, também do grande. Não tinha notado que era do 4... Acho que esse daqui eu tinha notado, sim. Também veio com durex, gente. Eu mostrei no vídeo anterior aí pra vocês. Que eu lavei o cabelo, né? Que o meu shampoo tá acabando. Aqui perto de casa não tem ele. O último fui eu que comprei. Não é em todos os lugares que eu acho esse daqui. E eu já falei que o meu cabelo, ele gosta mais desse shampoo do que os outros. Porque eu sinto a sensação de tá, sei lá, quebrando o cabelo quando lava. Esse daí eu paguei, deixa eu ver aqui. Shampoo. Ó, esse daí eu paguei. Ele foi R$17,99. Foi caro esse daqui, porque você paga R$8,00 aqui na metade dele, né? Então R$8,00 com R$8,00 ia dar R$16,00, né? Se eu fosse comprar uma aqui. Então eu paguei R$17,99. Esse daqui foi caro. Mas eu só uso esse, então não adianta. Tá. Aí, vamos para os desodorantes Rolon. Gente, eu não uso antitranspirante de aerosol. Nunca usei, não gosto. Pra mim, sei lá, pra mim não tem funcionalidade. Pra mim, não gosto do aerosol. Eu gosto mais do Rolon mesmo. Não gosto do de creme também. Usei muito de creme, mas hoje em dia eu só gosto de Rolon mesmo. E geralmente eu compro Dove. Só que eu tô achando Dove e não sei, estranho. Então eu comprei o Rexona pra poder experimentar. Comprei esse daqui que eu não senti o cheiro na internet. Porque não dá pra sentir o cheiro. Geralmente eu compro aquele que é cítrico. Acho que é cítrico, que é um verdinho. Gosto mais do cheiro daquele lá, que é mais suave. É gostoso. É fraquinho também. É porque geralmente desodorante eu gosto de fraquinho o cheiro. Não é gostoso. Gostoso, não é fragrância. Ó, os três, o kit com os três. Ó, saía, deixa eu ver, pata. Saiu cada um por R$9,90. Então os três saíram por R$29,97. Tinha um labarato que era o... Acho que é o da Nivea. Tava por R$7,00 e pouquinho o valor unitário. Só que eu não gosto muito de Nivea, não. Eu acho que ele é muito molenga. Porque geralmente eu ponho os antitranspirantes assim, pra baixo. Eu nunca deixo assim, eu sempre deixo assim. E o da Nivea sempre quando eu deixo assim... Acho que deve ser porque ele é... Ele é pra deixar assim, né? Quando eu vou ver, já tá tudo na tampa. Então eu não gosto, né? Então por isso que eu uso mais o Rexona e o Dove. Eu gosto mais. Na realidade eu gosto mais do Dove. O Rexona eu comprei porque o Dove ainda não tá num... Sei lá, parece que não tá na mesma forma. Tá. Aí a gente vai pro... Deixa eu ver. Aqui, gente. A minha coloração. Isso mesmo. Porque já falei pra vocês que o canal... Se completar 2 mil inscritos, eu vou fazer uma das três opções que tá aí na comunidade. Vai aí na comunidade e vê. Tá a opção de chocolate, pintar o cabelo. Tá a opção de fazer reflexo. E as mechas da vampira. Então... Tá 70% já pintar o cabelo de chocolate. Gente, eu comprei chocolate já. Já comprei duas colorações porque eu acho que uma só nesse meu cabelo não vai dar. E eu não quero pintar, eu não quero colorir ele e ficar manchado nem nada. Eu quero que fique certinho a cor dele. E eu escolhi essa daqui porque ela é sem amônia. Ela tem aloe vera, manteiga de karité e óleo de coco. E ela é 100% natural da Vela, gente. Essa marca aqui é a Soft Color. Eu espero fazer resenha dela aqui no canal. Comprei duas. E como vocês sabem que o meu cabelo só tem progressiva, eu não quero passar outra química nele. E o meu cabelo, essa cor dele aqui é natural, gente. Eu não passo química nele. Eu não passo coloração nenhuma. A única coloração que ele tem é a que ele nasceu mesmo. A única coisa que tem aqui é a progressiva. Então eu fiquei meio com medo de passar uma coloração com amônia e que agredisse os meus fios mais que a progressiva. Porque querendo ou não, pode não parecer. Mas a progressiva, ela agrede os fios, ela quebra. É que eu faço hidratação, faço tratamento nele. Porque eu já sei que a química, ela vai agredir os meus fios. Porque eu já passei muita coloração quando eu era mais nova. Fiz reflexo, descolori. Já passei alisante. E aí depois eu fui tirando aos pouquinhos toda essa química na tesoura. E nessa época eu nem gravava vídeo até meu cabelo ficar natural mesmo. E foi aí que eu resolvi fazer de novo, progressiva. Porque já não aguentava ficar tratando os cachos dele. Porque eu achei muito trabalhoso ficar cuidando dos cachos. Então pra mim é muito mais prático. Não sei se é porque desde os 12 anos de idade eu faço escova. Pra mim é muito mais fácil cuidar do cabelo fazendo escova do que fazendo cachos. Pra mim no frio foi o ápice da coisa. Porque eu senti muito frio, muita dor de cabeça. Eu falei, não, me render. Eu vou ter que... Porque eu tinha que acordar cedo pra ir pro serviço. E aí tinha que fazer aqueles cachos naquele frio. Ah, não dava. Então eu preferi enfalar isso. Olha aqui os fios brancos, ó. Já tá tudo aqui, gente. Então tá na hora de... Tá na hora de colorir ou fazer reflexo nele. Olha, eu escolhi a cor chocolate. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, ó. 6.7 tá ao contrário aí, eu acho. Mas é chocolate. Eu comprei as duas já pensando... Opa! Já pensando que vai dar chocolate aí. Se não der, a gente deixa guardado pra uma próxima, né? Porque, né? Paciência é o que eu não tenho. Tá. As colorações eu já tinha pesquisado antes. Só não pesquisei aqui na minha cidade. Porque não tinha nenhum lugar aberto. Só as farmácias. Nas farmácias não tinham. E geralmente farmácia é mais cara, né, gente? Então a coloração... Deixa eu ver aqui. Quanto que ela ficou. Olha, a coloração... Shampoo, carta, cera, mano... Aqui, ó. A coloração, ela saiu cada uma... Cadê? Foi R$21,99, tá? R$21,99 cada coloração saiu. Então elas são R$50,00. Eu já sabia que eu ia gastar mais ou menos isso na coloração. Porque eu já tinha visto o valor dela na internet. Em alguns lugares estava R$17,00. Mas era mais ou menos isso. Tá. Aí, deixa eu ver. Eu comprei esse daqui. Esse eu vou falar. Alessandra, você tem bebê? Não. É lenços umedecidos, gente. Pra eu poder tirar maquiagem. Porque eu gosto muito de lenços umedecidos. E eu parei de usar há muito tempo lenços umedecidos. Comprava sempre o da Turma da Mônica ou da Pampers. Nunca eu comprei lenço umedecido mesmo pra rosto. Eu sempre comprei de bebê pra passar no rosto. E eu comprei esse daqui da Baby... Acho que é como que é? Baby Pop, ó. Esse daqui. Porque tava baratinho mesmo. Não fui pegar da Pampers nem da Mônica. Eu quis mesmo porque é barato. E quis mais esse daqui por causa do recipiente. Pra quando eu comprar outras marcas eu colocar aqui dentro. Porque eu acho melhor pra deixar guardado. Pra também usar. Porque você só vai puxando assim e tirando. Quer ver? Esse daqui eu paguei. Deixa eu ver. Aqui foi R$4,99. Barato. Eu achei barato porque... Vem o quê? Quantos rolos esse daqui? Quanto tem? 75 unidades de papelzinho. Vamos aqui abrir, ó. É fácil abrir. Ele vem lacradinho, ó. Eu vou furar. Ai, que cheirinho gostoso. E, gente, pasmem. Ele tira muito bem a maquiagem. Pra depois você lavar, tal, fazer, né? Mas pra tirar a maquiagem... Isso daqui é ótimo. Eu acho que o meu rosto ele tá precisando de uns tratamentos. Porque ele tá empeixando de... De espinha, sabe? Sempre quando eu faço maquiagem eu nunca tive isso. Olha que delícia. Ele vem aqui. Eu gosto muito dessas coisas. Ó, você puxa aqui assim, ó. Ele tá aqui, ó. O buraquinho. Você põe aqui, ó. Ui! Deixa aqui. Pronto. Ó. Já deixa aqui só puxar. Ui! Que coisa é. E fia de volta, Fih. Porque eu só quero um pra poder mostrar. Ó. Deixa assim. Ele fica assim. Você fecha, ó. Não vai pra lugar nenhum. Porque ele tá fechadinho, ó. Não vai evaporar nem nada. Hum! Esse daqui tem um cheirinho de talquinho de bebê. Ó. E eu gosto muito. Vamos ver aqui. Eu não vou... Pera lá. Ó. É lógico que vai limpar, né? Porque é do dedo. Mas depois eu vou ver se eu gravo o vídeo. Deu tipo... Fazendo resenha dele. Já tirando essa maquiagem do vídeo de hoje. Tá bom? Deixa eu jogar esse daqui. Mas é muito, ó. Muito gostosinho. Eu gostei muito dele. E aí depois você só tira a embalagem, ó. Se quiser deixar sem nada, o quê? Né? Eu gosto muito de lenço umedecido pra tirar maquiagem. E eu nunca compro lenço umedecido que é aqueles lenço umedecido apropriado pra tua pele. Não. Eu sempre compro de bebê mesmo. Eu comprava da Pampers. Lenço... Mas tá muito caro. É misericórdia, senhor. Pra poder passar no rosto. Ah! Tá bom. Foi um refil. Lenço umedecido também. Só que esse daqui é da Show Baby, ó. Esse daqui eu não vou abrir. Mas por aqui você já sente cheiro. Que é de aloe vera. Eu adoro aloe vera. É muito mais cheiroso do que o de talquinho. Porque aloe vera é muito mais gostoso. É um cheiro mais suave. Fragrança mais saudável. E ele parece ser mais fofinho. Olha. Ai, que delícia. Não vou já acabar aquele lá pra colocar esse dentro. Então eu vou, quando acabar aquele lá, colocar esse dentro. E ficar puxando. Esse daqui também foi baratinho, ó. Lenços umedecidos. Que eu comprei tipo um refilzinho. Eu não quero deixar assim, gente, aberto. Porque pra mim, eu tinha o da Pampers. Pra mim, evapora. Sei lá. Não vou nem abrir. Mas, ah, sei lá. Eu prefiro o negocinho mesmo. O suportezinho. Toalha umedecida Snow Baby. Foi R$4,99 também. Vem 45 unidades. É que é outra marca, né? Por isso. Ah, e? Comprei bastante coisa, né? Aí, gente. Comprei isso daqui. Essa máscara. Porque eu... Gente, aonde? Não sei se... Deixa eu ver se daqui é uma máscara. Aqui, ó. Comprei uma máscara. Protetora. Cadê? Ah, a máscara... Que é... Máscara Neoprenses Alic. Cheio cara, viu? R$4,99 essa máscara. R$4,99. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem no pacotinho assim, ó. Achei carinha ela, ó. Mas eu gostei porque ela é bem, ó... Sabe? E aí você não aperta as orelhas nem nada, ó. Ai, caramba. Aí eu comprei ela porque eu tenho um monte de máscara que eu mesma fiz. Olha. Ai, tá bom. Essa daqui eu falei assim, ah, já vou comprar de pegar outra máscara. Gente, sempre quando eu saio de casa eu esqueço a máscara. Deixei uma dentro da bolsa. R$4,99. Eu falei assim, ah, já vou comprar também pra poder ter. Porque essa daqui eu achei bem mais prática porque não é de elástico e não... Coisas orelhas. Agora vamos pra outra máscara. Só que essa daqui é uma máscara de tratamento que eu queria muito. Que é a máscara da Rica, né? Face, hidratação rica de limpeza de pele pra tirar cravos. Como eu quero tirar esses cravinhos e essas coisas que tá nascendo na minha fase. Vamos ver durante os vídeos se eu reclamo mais de espinha. Porque, né? Foi R$9,00. Não achei caro não. R$9,99, ó. Opa. Ó. É uma máscara. Vou fazer resenha aqui no canal também dela, ó. É uma máscara preta que você vai passar no rosto. E depois você vai puxar pra seus cravinhos, as espinhas, as impurezas, né? Então vamos ver se resolve mesmo. Eu vou gravar aqui no canal. Essa daqui eu vou gravar, tá? As outras que eu comprei, não. Tá. As outras máscaras que eu comprei, cada uma... Deixa eu ver aqui o valor. Aqui é uma máscara de pepino. Algodão com pepino. Foi R$9,99. Essa daqui, ó. Eu sempre vi essas máscaras no lojão, mas eu nunca precisei usar máscara nenhuma no rosto. Porque nunca ficou nascendo muito espinha. Eu também nunca senti o meu rosto tão... Parece que sujo, não sei. Então eu resolvi comprar. Porque eu vi a minha amiga no canal dela, a Laila Ubner. Acho que é assim que se pronuncia o seu nome, né? E ela falou de umas máscaras que tem... Ai, gente, esqueci o nome lá do negócio. Eu vou deixar aí o nome pra eu poder não falar merda. E ela explicou das máscaras e que faz bem pra pele, que não sei o quê. Minha filha, quando eu entrei lá no site dos negócios cosméticos, eu saí pegando as máscaras tudo pra poder experimentar. Porque eu falei assim, minha pele tá muito suja, sei lá, deve estar... Porque tá nascendo as espinhas que, pelo amor de Deus, eu vou fazer esses negócios na minha pele. Então, eu comprei. Você me incentivou. Ah, enfim, a faca. Mas não foi cara. Foi R$9,99 essa daqui. Essa e aquela da Rica lá, que é a máscara preta, que eu sempre quis... Opa! Que eu sempre quis experimentar. Foi R$9,99. Essa daqui eu sempre vi também, mas nunca quis comprar. A hora que eu vi o vídeo dela explicando os benefícios e tal, eu falei assim, Ah, cara, eu vou comprar pra minha pele. Minha pele necessita disso. Então, eu comprei. Vamos ver se é bom. Mas essa daqui eu não vou gravar resinha no canal, não, tá, gente? Eu só vou gravar resinha no canal dessa daqui. Porque essa daqui eu acho interessante, porque você vai passar e ela vai sair arrancando. Essa daqui é um tratamento que você vai fazer na sua pele. Você vai passar, vai ficar com ela uns minutos e depois vai tirar. Eu acho que não é algo que vai ficar visível pra vocês, assim, sabe? A outra eu acho que sim. Essa daqui é mais pra você fazer antes de dormir. Eu acho que é assim, né? Dessa forma. Que eu vou fazer em mim. E aí, depois eu explico pra vocês o que eu achei, se foi bom mesmo esse tratamento. E vocês também vão acabar vendo aqui no canal. Porque tá nascendo muita espinha, muita coisa. Ah, eu fico... E começa a crescer um pouco de unha, eu já começo a ficar futucando. E não pode, né, ó. Porque, ó, tá nascendo um monte em mim. Então, eu vou passar pra ver se essas coisas, esses tratamentos que a gente faz, melhoram. Então, e também fiz o meu... Já que eu tô falando da Laila, eu vou falar, ó, do delineado de gatinho. Gente, ela ensinou a fazer um delineado de gatinho maravilhoso. Eu sempre fico testando delineado de gatinho em casa. Sempre, toda a vida. Então, eu peguei e vim aqui no cantinho, igual ela explicou, na linha de baixo, olha. E tentei puxar pra fazer o meu olho de gatinho não ficar caído. Porque eu sempre faço ele e ele parece que fica caído. Mas como ela mesmo disse, um lado não fica igual o outro. Então, esse, ó, esse parece que ficou mais bonitinho, esse não. Então, mas também foi no rumo que ela tinha explicado. Então, vai lá no canal dela, ela é muito simpática. Ela tem umas dicas de maquiagem maravilhosas. Tem umas maquiagens que, olha, nossa senhora, são lindas mesmo. Eu gosto muito. Então, vão lá no canal dela, tá bom? Então, por isso que eu resolvi comprar as máscaras. Eu fui incentivada por ela, pelo canal dela mesmo. Porque, conforme eu assisti, eu fiquei com vontade de comprar pra usar. Pra ver se vai fazer algum benefício nessa cara de bolacha minha. Vamos ver. E dessa daqui eu paguei R$9,99, que é de pepino. Aí, comprei mais quatro. Mas essas daqui foram mais baratinhas. Essas daqui, deixa eu ver o valor pra falar pra vocês. É facial de hibisco e a outra é de calêndula. Cada uma, gente, foi R$3,99. Foram, deixa eu voltar aqui, que foram quatro máscaras de R$3,99, né? Só que uma é de chá preto, que acho que é essa daqui. Que eu não sei o cheirinho, né? Chá preto. A outra é de calêndula. E duas de hibisco. Eu não sei o cheirinho. Eu queria saber o cheirinho, mas não dá pra saber. Como eu falei pra vocês, eu vou usar essas máscaras aqui. Porque são igual essa daqui de pepino, ó. Tá vendo? Dá pra poder ver, ó. Você tira ela do saquinho e põe no rosto. E não, tipo, eu vou colocar ela no rosto. Depois que eu vou ver os benefícios que ela vai fazendo. Conforme eu vou usando cada uma dessas daqui. Se teve benefício na minha pele ou não. Essa linha é da Coreia, tá? Ó. Tá marcado aqui embaixo. Tá marcado bem aqui atrás. Então, eu não conheço. Eu não sei se é boa ou não. Tá marcado aqui na tradução em português. Coreia do Sul. Tá bom? Então, eu não sei. Não sei se é boa ou não. Vou experimentar. E eu falo pra vocês se é boa ou não. Eu achei barata. Não sei o cheiro. Eu queria muito... Eu sou muito de cheiro. Então, eu queria muito saber o cheiro. Mas eu não vou abrir. Porque vai que estraga, né? Então, não vou. Eu comprei, gente, esse pacote de algodão. Do Apollo. Gente, eu gosto muito dessa marca Apollo. E gosto muito de algodão bolinha. Aí você vai falar, Alessandra, você não gosta do disco pra limpar o rosto? Espantem vocês. Disco eu me corto. O disco, o quadradinho eu me corto. Sempre quando eu vou passar o disco aqui assim, eu faço... Não sei, gente. O algodão me corta. Ele risca a minha pele e corta. Incrível. Eu risco aqui. Eu já cansei de estar com o corte aqui. E aqui com o algodão de disco e quadradinho. Não sei por quê. Não sei se é a espessura dele. Eu não sei. Eu me corto com o algodão. Então, eu sempre gosto desse daqui mesmo. Que é de popom mesmo. Que eu gosto muito desse. E gosto muito dessa marca Apollo. Porque ela é fofinha. Ela é fofinha porque o algodão parece que é fofinho mesmo. Então, eu não quero nada que vá acusar a minha pele, né? Então, o algodão saiu R$6,99. Também não achei caro, não. Ah, e o que eu achei caro aqui foi a tinta mesmo. O shampoo. E o último e o não menos importante. Que é o que eu queria muito, a cera. R$19,00 essa cera, gente. R$20,00. Porque R$19,99. R$20,00. Ô, cerinha cara, viu? Eu comprava outro tipo de cera. Vou mostrar aqui. É dessa linha Depimiel. Que eu gosto muito dessa linha Depimiel. E é sempre cera negra. Porque ela faz com que a sua pele fica mais calma, no caso, né? Eu falo que fica mais calma. Porque quando você depila, fica vermelho o lugar, né? E quando você depila com a cera Depimiel preta, a cera negra, ela faz com que a pele fique mais calma. Eu sinto isso. É o sistema espanhol. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, porque eu achei bem curioso. Porque eu usava desse tipo, que eu vou deixar aí mostrando pra vocês. Eu usava assim e eu não encontrei mais assim. Encontrei só uma loja com ela assim, na internet. E quando eu encontrei só ela, porque era o que eu queria comprar mesmo, de tudo, era cera. Porque eu tô sem cera. E quando eu vi, eu falei assim, gente, mas que absurdo de cara. Já que é pra comprar essa cara, eu vou comprar o que vem novo tipo. Essa daqui vem 500 gramas, quase um quilo. E eu gostei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é, ó. Ó. É um grãozinho, ó. E eu gostei, porque às vezes, gente, olha só. Às vezes você só quer depilar a sua axila. Deixa eu colocar aqui, senão vai cair tudo. Às vezes você só quer, ó, aqui, ó. Ela vem num tipo de esquema, uma perolinha achatadinha. Às vezes você só quer depilar, ó, a sua axila. E você não quer derreter tudo aquilo de cera. Então, eu peguei e falei assim, gente, isso daqui ficou tão prático. Porque você coloca aquele tantinho, você esquenta na termoseira rapidão, sopra as suas duas axilas e pronto. Porque o outro pote, você tem que pegar o pote inteiro e derreter o pote inteiro. E deixar lá dentro da termoseira. Pra você ficar usando. Então, eu gostei muito desse daqui, porque esse daqui eu só tiro a quantidade que eu vou usar. E não estrago minha cera. Se bem que deixar também dentro da termoseira, depois você só esquenta e depila, né? Então, minhas axilas merecem. Que faz tempo que eu não depilo, porque a minha cera acabou. Então, eu tava na gilete mesmo. E eu não gosto. Eu gosto mais da cera aí. As lojas aqui estavam fechadas, eu não achei. E eu gosto da cera espanhola mesmo. Que é essa daqui, que é da Depimiel. Eu gosto muito dela. Então, eu já achei essa daqui. Eu comprei esse pacotão mesmo, que é pro depilado. Não vou gravar o depilando, né? O dia. Mas eu não vou gravar o depilando. Que era o que eu mais queria. Essa daqui foi R$19,99. Marquei tudo, porque eu não lembro de cabeça as coisas, não, que eu paguei. Depois, quando você vê tudo chegando, você fala Nossa, mas foi tudo isso de absurdo que eu gastei? Só foi isso de produto que chegou? Queria mais, porque eu vi tanta coisa. Mas eu gostei muito de comprar nessa loja. Acho que eu vou comprar direto, né? Que é na loja das redes. Não paguei frete, gente. No valor, porque você passando lá de um valor que tem, você não paga mais frete. Então, já chegou tudo ontem. Foi também, acho que não deu uma semana também pra poder chegar as coisas que eu pedi. E eu gostei de ter comprado lá sim. Vou fazer agora a resenha. Já aproveitar que tá com a cara desse jeito. Vou fazer a resenha da máscara. Deixa gravado pra vocês. E vou fazer a resenha do lenço umedecido, já tirando essa maquiagem. Pra deixar gravado também pra vocês. Aí, do resto, eu não vou fazer resenha nenhuma, não. Não vou fazer resenha dessa daqui, não, tá? Igual eu falei pra vocês. Porque é uma máscara, né? Então, sei lá. Eu acho que não precisa. Depois, quando eu vou fazer tratamento com ela, né? Durante o tempo que eu vou passando elas, usa essa, usa as outras. Aí, eu falo pra vocês se eu gostei ou não, se eu vou continuar comprando. Eu acho que se eu gostar, vou continuar comprando. Porque eu preciso muito. Porque o meu rosto, eu acho que tá ficando... Não sei se é por causa das maquiagens, não sei se é por causa do tempo. Tá ficando muito cheio de espinha aqui. Eu não tô gostando não, ah! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí abaixo nos comentários desse vídeo. Qual produtinho você costuma usar? Qual produtinho que você quer que eu faça resenha também? Deixa aí abaixo nos comentários que eu vou amar ler. Eu leio todos os comentários, tá bom? E não esquece de votar lá na comunidade do canal pra escolher qual tipo de química vocês vão querer que eu passe no cabelo. Se eu coloro... Não, vocês vão ter que escolher aqui pra poder colorir o cabelo. Vocês colocam aí, porque a tinta eu já comprei. A coloração tá aqui, gente. Vai ter que ganhar chocolate agora. Agora, porque eu já aproveitei e comprei. Vai ter que ganhar chocolate. É isso. Um beijo. Até pro próximo vídeo. Tchau, gente. Minha mãe tá chegando um bondinho de neném com algodão. Eu acho que é assim que ficou bondinho de neném com limpa, né? Tá aconcheguinho de algodão, gente. Pompom, arco de neném. Tchau, beijo. Até pro próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.